Eu te amo Daqui a pouco no Globo Esporte Jornal Anhanguera, primeira edição, oferecimento Café Moinho Fino, vem dos melhores grãos, puríssimo Olá, boa tarde pra você, meio dia em ponto Jornal Anhanguera começando com a imagem da nossa capital linda 24 graus em Goiânia agora A temperatura sobe, mas hoje à tarde vai fazer 29 graus Sabadão lindo começando E a gente tem imagens também ao vivo da Marginal Botafogo Pra te contar que ontem à tarde a Prefeitura interditou o trecho no sentido Pedro Ludovico Centro Ali pertinho do viaduto da Avenida Independência Isso deixou a volta pra casa muito lenta, viu? A interdição nesse ponto continua até amanhã Agora o trecho fechado no começo do mês Do outro lado da pista, nesse trecho A liberação só na próxima sexta-feira E a gente traz também outros destaques pra você hoje Acidente entre carro e moto mata motociclista na Avenida Anhanguera No quadro É o Bicho, as dicas pra você dar um banho sem riscos pra saúde do seu cachorrinho As atrações culturais do fim de semana no programão Teu pai é o homem do mundo, ele vai voltar quando quiser voltar Toco os teus caminhos, guri E em Caldas Novas, os turistas se divertem nas piscinas Quem é aqui do Paraná? Quem é aqui de Brasília? Quem é de São Paulo? Quem é de Goiás, gente? É coisa boa, hein? E no quadro Meus Direitos a gente volta a falar sobre a liberação das contas do Fundo de Garantia Inativo O prazo tá acabando, o gerente regional da Caixa vai tirar todas as suas dúvidas ao vivo Você pode enviar pra gente perguntas pelo nosso aplicativo, QVT, pelo WhatsApp, por e-mail também O Jornal Anhanguera tá chegando agora na sua casa E a gente abre essa edição do Jornal Anhanguera com notícia triste, infelizmente Um motociclista morreu hoje cedo num acidente na Avenida Anhanguera Ele bateu num carro que tava parado e acabou saindo da pista Alessandro Alves Pinheiro foi arremessado na grade do Eixo Anhanguera Triste, a Polícia Civil vai buscar imagens de câmeras de segurança que ajudem a esclarecer as causas do acidente A SMT avalia que todo recuo deve ser levado em consideração o pedestre Preferencialmente com prioridade A SMT recomenda ainda a prudência com a sinalização e atenção ao trânsito E agora a gente fala ainda com o motorista Pra te contar que a concessionária que administra a BR-153 E a Polícia Rodoviária Federal fecharam hoje Um retorno que fica no canteiro central da BR-153 em Aparecida O trecho fica ali pertinho do anel Meus direitos no ar É o seu momento de tirar dúvidas aqui no Jornal Anhanguera A gente vai te dar uma mãozinha hoje pra fazer o saque das contas do FGTS Lá das contas inativas com a gente O Jonatas Ferreira Que é gerente regional da Caixa Teve muito aqui no Jornal Anhanguera pra ajudar o pessoal Né Jonatas? Prazer te receber mais uma vez É um prazer, boa tarde a todos Estive muito, mas com o objetivo sempre de estar esclarecendo Vamos então já começar falando dessa reta final Prazo máximo na segunda-feira, né? E tem muita gente ainda que não fez o saque Isso, segunda-feira é o último prazo Pra fazer o saque das contas inativas Aqui em Goiás nós temos aí aproximadamente 200 mil pessoas que ainda não fizeram o saque Isso corresponde... Tem muita gente Muita gente, corresponde ainda a... Nós pagamos 82% pra 83% em termos de quantidade Então vamos ajudar esse povo atrasado Olha só, a gente abriu pra perguntas E a Elaine Fortunato Diz que trabalhou 10 anos pelo regime de CLT no estado E ela quer saber se ela não tem direito a nada Horário normal, segunda-feira As agências vão abrir dentro do seu horário costumeiro de abertura 10 horas... Depende da cidade Em Goiânia, Aparecida, de 10 às 16 horas Tem locais que é de 10 às 15 Depende a cidade dele e o horário de abertura da agência Horário normal de funcionamento Certinho, olha só Estou recebendo várias dúvidas aqui A gente vai fazer uma pausinha O Jonatas vai continuar aqui esclarecendo então Todas as dúvidas para o pessoal do Jornal Anhanguera Aproveite agora pra mandar então E-mail, QVT e WhatsApp Vou segurar ele aqui pra te ajudar então A resolver todos esses problemas E tirar todas as dúvidas Agora, um pedido de ajuda de uma família Que tá vivendo um drama, gente Olha só essa foto Esse é o Alberto, de 52 anos Ele tem problemas mentais e toma medicação controlada Olha só o que aconteceu O Alberto saiu de casa há duas semanas Durante a madrugada A família recebeu algumas informações do paradeiro dele Mas não encontrou o Alberto até hoje Um boletim de ocorrência foi feito Só que até agora nada Eles estão numa angústia danada Então se você tiver alguma informação Entre em contato com a nossa redação Pelo telefone, vai aparecer aí no seu vídeo 3250-1325 O Alberto saiu de casa descalço E tava usando uma bermuda verde Então se tiver informação Avise-nos pra gente avisar essa família Que tá desesperada Bom, e agora A gente conversa, fala de esporte Vamos falar com a Thaís Freitas Que vai falar de receita De coisa aí Boa pro futebol, né Thaís? Boa tarde Oi Mariana, boa tarde Olha, a gente fala de futebol Que os nossos goianos vão entrar em campo Esse fim de semana Pela Série A O Atlético joga fora de casa Contra a Chapecoense O jogo é amanhã Às 11 da manhã E pela Série B O destaque hoje É o Vila Nova Que foi até Florianópolis Enfrentar o Figueirense E o Goiás Que joga em casa Contra o CRB Mais uma partida Com portões fechados Por causa da punição Que o Goiás recebeu O torcedor Esmeraldino Vai assistir só pela TV Ou ali pelo Radinho E acompanhar esse time Do novo treinador O Agel Fux Que teve uma semana inteira De trabalho Pra impor ali O seu novo estilo de jogo E ó Ele deu uma receita Pra conseguir essa primeira vitória Em casa O que parece simples Viu Mariana? Olha só E no Globo Esporte A gente vai trazer também Notícias da Fórmula 1 Olha só Pela primeira vez Em 35 anos Vamos ter uma corrida Sem um brasileiro na pista É o Felipe Massa Passou mal E os detalhes A gente vai trazer No Globo Esporte Com você Mariana Daquelas histórias Inspiradoras Essa que você mostrou agora Imperdível Com certeza O pessoal todo te espera Então, meio dia e cinquenta Depois do Jornal Anhanguera Thaís Freitas com vocês J.A. Comunidade no ar E a gente fala agora De um problema Que todo mundo vê Quando sai à noite Em Goiânia Iluminação fraca Tudo meio escurinho Isso acontece Porque a maioria dos postes Tem lâmpadas de vapor De sódio Aquelas amareladas A prefeitura está trocando Aos poucos Pelas de LED Que iluminam muito melhor A repórter Mariana Pinheiro Mostra pra você A diferença entre as duas Pois é Hoje a prefeitura Está na segunda etapa De troca das lâmpadas Atuais pelas de LED A instalação agora Está sendo feita Na Avenida 85 A gente vai aguardar então Daqui a pouco tempo A gente espera mesmo Que a cidade Esteja bem mais iluminada Está na cara Que precisa fazer alguma coisa E agora a gente muda De assunto E a gente conta Que a justiça Negou o pedido De reconsideração Para que a tornozeleira Do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures Fosse devolvida Ao governo de Goiás Essa foi a segunda ação Do Ministério Público Negada pela justiça Na decisão O juiz Reinaldo Alves Ferreira Disse que não identificou Novos fatos No pedido No pedido de reconsideração E afirmou Que o Departamento Penitenciário Nacional Seria o órgão Que teria solicitado A tornozeleira Cedida como forma De cooperação federativa Para o Ministério Público Rocha Loures Teria sido privilegiado Ao receber o equipamento Que está em falta Para vários presos No Estado O ex-deputado Foi flagrado Recebendo uma mala Com 500 mil reais Em dinheiro Que seria de propina O Ministério Público Disse que vai recorrer Dessa decisão Intervalo rapidinho No Jornal Anhanguera A seguir o desespero De duas famílias Que lutam por vagas Para parentes Que precisam De atendimento especializado Em Aparecida de Goiânia E o prefeito Iris Rezende Volta a falar Sobre o acidente No Parque Mutirama Durante um mutirão Hoje no setor Ler Na região leste De Goiânia E daqui a pouco Tem também o quadro É o bicho Que vai mostrar Para você os cuidados Na hora de dar banho Aí no seu cachorrinho A gente vai para o intervalo Agora com um recadinho Da Ana Gabriela E da Luísa Meu nome é Ana Gabriela Essa é minha irmãzinha Luísa Eu moro em Ana Goiás E o jornal Anhanguera Volta já Meio dia e 19 minutos O jornal Anhanguera É de volta Sabe para onde a gente vai agora? Jardim das Arueiras Sabe por quê? Mutirão da prefeitura Lá hoje Honório Jacometo Está aí acompanhando A movimentação Desde cedo Muito boa tarde para você Honório Conta para a gente O que o pessoal Vai encontrar aí De serviço De graça Para todo mundo Legal né E a gente continua falando De coisa legal O Jornal do Campo De amanhã está imperdível Tem receita De torta de guariroba E a tradição folclórica Da congada Do norte do estado Márcio Venício Olá, boa tarde Boa tarde a todos O Jornal do Campo Mergulhou na tradicional Congada de Niquelândia Cantos Danças Uma encenação De mais de dois séculos A congada De Santa Efigênia Surgiu com os escravos De Minas Que viviam na região Uma mistura De religião Cultura E história De Goiás Os pescadores Que decidiram Limpar um rio Os produtores Que estão protegendo As nascentes E uma receita De torta de guariroba O passo a passo Desta receita No Jornal do Campo Amanhã Depois da Santa Missa Combinado? Combinado O Jornal do Campo Começa às seis e meia Da manhã Bom que começa mais cedo Levanta mais cedo Assiste o Jornal do Campo Já começa a preparar A torta Que vai aprender Valeu Marcio Venício Agora a gente Traz pra você Uma outra notícia Uma criança Morreu e dois homens Foram baleados No conjunto Vera Cruz 2 Agora pouco Aqui em Goiânia O SAMU e os bombeiros Estão atendendo Os feridos Ainda não se sabe O motivo E quem teria cometido O crime A polícia Ainda não tem Informações Sobre esse caso Uma pausa rapidinha A gente volta Já já Com muita diversão Tem programão Com as dicas culturais Do fim de semana Com Amanda Pereira E turistas De todo o país Se divertem Nas piscinas De Caldas Novas Olha só Como é que está Cheia de gente Nessas férias Gente A gente volta Rapidinho Meio dia 42 Esse mês de julho Está frio Em quase todo o país A gente que o diga O goiano O goianiense Não está acostumado Com esse frio não Só que isso Não atrapalha As férias De quem escolheu Um cantinho especial Aqui em Goiás Turistas de todo o Brasil Invadem Caldas Novas E aproveitam muito No calor Das águas quentes Então Para registrar Sua escolha É só entrar no nosso site O G1 Goiás Que lá você encontra O link para a votação É bem facinho Lembrando que a votação Vai até terça-feira Quando sai o resultado Ao vivo Aqui no J1 Todas essas beldades Aqui esperando Então a sua decisão Claro Você não vai perder Falando ainda De coisa boa Sucesso Das aventuras Da turma Da série infantil Detetives do prédio Azul Agora também Nos cinemas De todo o país A repórter Mariana Pinheiro Foi para São Paulo Conversar com o elenco De DPA O filme É coisa boa Hein gente Então aproveita Corre e garanta O seu ingresso Aí no cinema E você viu que trocou Aqui o nosso telão Sinal de que vem Coisa boa Por aí É uma pessoa Que está chegando Agora Aqui no Jornal E agora Para contar Muitos destaques Bons Programações Assim de coisa boa Para esse fim de semana Amanda Pereira Valeu Amanda Você viu aí Programa Para o seu fim de semana Não vai faltar Está assim De coisa boa Aproveite Curta Se divirta Com moderação O Jornal É agora Termina aqui Na sequência O Thaís Freitas Te espera no Globo Esporte Boa tarde para você Jornal A Anguera Primeira edição Oferecimento Café Moinho Fino Vem dos melhores Grãos Puríssimo